Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós rezávamos, o sentimento que tomava conta do meu coração era da ternura de Nossa Senhora que alcançava muitas pessoas. Um sentimento de que Deus Pai atraía a muitos nesta manhã ao coração de Jesus pela intercessão materna da Virgem Maria. Esta ternura da mãe ia acalmando os corações. Essa ternura de Nossa Senhora ia trazendo um sentimento de paz. Porque junto ao Espírito, Maria intercedia para que a paz de Cristo, ela pudesse alcançar os nossos corações. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa. Nesse quarto domingo, a igreja celebra o Domingo do Bom Pastor. E hoje, na sua homilia, o Papa Francisco, ele dizia que este domingo é um domingo é um domingo de ternura, de mansidão. Porque Jesus, o Bom Pastor, ele cuida de nós. Verdadeiramente, o Senhor, ele cuida de nós. E essa certeza, ela precisa tomar conta do nosso coração para que a gente não se deixe levar pelos nossos sentimentos. É verdade, nós não podemos impedir que os sentimentos venham. Mas nós podemos escolher o que a gente faz com ele. E Jesus, o Bom Pastor, aquele que cuida de nós, ele sabe que nesses momentos difíceis que enfrentamos, porque nós sabemos que não está tudo bem. Pessoas estão morrendo, pessoas estão desesperadas. A gente não pode sair, a gente não pode ir, a gente não pode visitar aqueles que a gente ama. A gente não pode ir e vir com a mesma liberdade que a gente fazia isso alguns meses atrás. O medo toma conta de muitos corações. É verdade, nada está bem. A gente ouve as notícias e a gente vai ficando angustiado, porque a pergunta que se instala é o que será de nós depois dessa pandemia? Como serão as coisas? E na verdade a gente nem sabe o que está por detrás de tudo isso. Mas no Domingo do Bom Pastor, nós podemos ter esta certeza que a gente precisa de que ele cuida de nós. Tanto cuida, tanto sabe do que a gente precisa que quis nos dar uma mãe. Jesus, Bom Pastor, aquele que olha por mim e por você, ele não quis voltar ao pai sem antes pedir a sua mãe que acolhesse cada um de nós em todos os tempos, em todos os lugares, que acolhesse cada um como filho seu, como filho amado e que cuidasse de nós da mesma forma, que durante 30 anos naquela vida oculta de Nazaré, ela cuidou de Jesus. Você pode pegar comigo o Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. A palavra diz com detalhes, ela estava de pé, não estava chorando, não estava desesperada, sofrendo sim. No coração, ela participava daquele momento de dor, de crucifixão do seu filho. Maria se associa à cruz de Jesus, na cruz que ela experimentava no seu coração. Talvez muitos sentimentos passaram no coração daquela mãe. Ela sabia que seu filho não merecia aquilo, mas naquele momento ela se põe de pé. Muitos sofrimentos, muita dor, muita angústia, mas ela permaneceu de pé. Ela não se deixou arrastar pelos sentimentos. E Jesus, ao ver a sua mãe ali em pé, e ele sabia que ela participava com ele da sua dor, da sua crucifixão, ela olha para a mãe, para o discípulo que ele amava ao lado dela, e ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Depois ele olha para o discípulo e diz, eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora, vai dizer o evangelista João, o discípulo, a acolheu em sua casa. Igreja primitiva, desde os seus primórdios, entendeu esta expressão de Jesus e acolheu Maria como mãe. Maria que, como mãe, acompanhava os seus filhos naquela igreja que nascia. Depois, no evangelho, no livro dos atos dos apóstolos, quando os discípulos reunidos anseiam pelo cumprimento da promessa que Jesus fez, onde ele disse que era importante que ele fosse, porque senão não viria a eles o Espírito Santo, não viria a nós o Espírito Santo. E aí Lucas escreve, Maria estava presente com eles, reunidos ali no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. A igreja entendeu que nesse momento em que o Espírito Santo, ele é derramado, acontece o nascimento da igreja. E naquele momento, no nascimento da igreja, Maria se faz presente. Eu gosto de uma expressão que o Padre Jonas usa, se o Espírito Santo é discreto. Maria é mais discreta ainda que o Espírito Santo. Ela age de forma simples. Ela não faz barulho. Ela é realmente uma pessoa discreta. Mas essa descrição, essa ternura de Maria, não quer dizer de uma mulher frágil, pelo contrário, de uma mulher forte, de uma mulher que entendeu que ela precisava continuamente ser alimentada na sua fé, na sua esperança, no seu amor, na sua caridade. Por isso ela se põe a serviço. Por isso ela se põe a cuidar dos filhos que o seu filho lhe confiou. Nós somos filhos de Maria no filho, que é Jesus. Mas é que interessante. Somente no ano de 1964, no dia 21 de novembro de 1964, quando a igreja encerrava o Conselho do Vaticano II, na sua terceira sessão, o Papa Paulo VI, é somente neste momento que ele faz a linda proclamação de que Maria é verdadeiramente mãe da igreja. E é bonita a expressão que ele usa. Ele diz assim, portanto, para a glória da Virgem e para o nosso conforto, porque somos nós que precisamos do cuidado materno de Maria, para a glória dela, mas para o nosso conforto. Nós proclamamos Maria Santíssima, mãe da igreja, isto é, ela é mãe do povo de Deus. se ela foi mãe do Cristo e trouxe Jesus ao mundo no seu ventre, ela é mãe da cabeça, que é Cristo, porque ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo místico de Jesus. Portanto, Maria é mãe da igreja e mãe do povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, vai dizer o Papa Paulo VI na sua proclamação que lhe chamam a mãe amorosíssima. E com este título, ela deve ser honrada, ela deve ser invocada por todo o povo cristão. E por que o Papa Paulo VI a proclamou mãe da igreja? Porque Maria, ela é modelo de mulher que sabe ouvir a palavra de Deus com fé. É claro que Maria, ela teve a graça de nos preceder no céu por causa dos méritos de Cristo, mas ela é modelo de fé. Ela precisou aplicar-se ao exercício de escutar a palavra, de treinar a sua fé, de aumentar a sua fé, para que também ela não vacilasse. Ela teve que viver a angústia da espera, de ver o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito. Então, ela é modelo de fé. Ela ouviu a palavra de Deus. Ela acolheu a palavra de Deus. E essa é a missão da igreja. A igreja, ela precisa escutar, acolher, proclamar, venerar, distribuir a palavra de Deus como pão da vida. É por isso que ela é mãe da igreja. Ela nos ensina a acolher a palavra de Deus. Ela nos ensina a entrar nesse exercício da fé. nesse exercício de confiar, aprender a confiar em Deus porque podemos constatar na nossa vida o cumprimento das promessas do Senhor. Porque Ele é um Deus que fala e que cumpre tudo aquilo que Ele fala porque Ele é Deus. Ele não é homem. Ele não brinca. Ele não engana. Ele honra a sua palavra. E Maria entendeu isso. O Papa Paulo VI proclamou Maria como mãe da igreja porque ela é modelo de pessoa orante. De alguém que intercede por nós em quantos momentos nós podemos ver essa presença discreta de Maria mas de alguém que reza aos pés da cruz ela reza. No primeiro milagre de Jesus ela orou. Reunidos no cenáculo ela intercedeu pela igreja que nascia para que Jesus cumprisse e derramasse o Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam amedrontados. ela orou ela ora ela continua essa missão de orar de interceder a igreja todos os dias no sacrifício eucarístico na oração da coleta ela apresenta diante do pai as necessidades do seu filho. Maria é essa figura da igreja por isso ela é proclamada ela é invocada como mãe do povo de Deus mãe dos fiéis nós não somos ófãos nós temos uma mãe e quem já perdeu mãe sabe como é difícil viver sem mãe como é difícil sabe olha já perdi minha mãe mesmo em fase adulta mas como é difícil ficar sem mãe sabe aquela referência da casa de mãe como isso faz falta eu sei o que é isso Jesus sabia também por isso ele não quis deixar a gente sem mãe por isso ela pode ser invocada como nossa mãe ela roga ela ora e ela quer nos ensinar a rezar não é um num passe mágico onde as coisas vão se resolver da noite pro dia não é tirando o sofrimento porque o sofrimento ele é inerente a nossa vida e não tem jeito não adianta a gente querer fugir o sofrimento faz parte da nossa vida as perdas as excepções todos nós experimentamos isso mas ela ora ela quer nos ensinar como passar por esse sofrimento sabendo que tem um Deus que cuida da gente que olha por nós que é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco segura elas já estão seguras mas ele as deixa porque ele não pode perder nenhuma então ele vai atrás da perdida daquela que se perdeu é isso que ele faz com a gente e ela nos ensina que o seu filho esse que é capaz de ir atrás de uma que se perdeu ele vai atrás de cada um de nós ele cuida daqueles que o pai atrai sabe a gente precisa se deixar ser atraído e se deixar ser cuidado pelas mãos maternas da Virgem Maria o Papa Paulo VI a proclamou mãe da igreja por causa da sua fecundidade ela se tornou mãe de todos os filhos que nasceram pelo batismo o Papa Paulo VI a proclamou mãe da igreja porque ela é aquela mulher oferente aos pés da cruz ela oferece ao pai a pérola preciosa do seu coração que é Jesus Jesus na cruz ele também nos dá a pérola do seu coração que é a Virgem Maria ele a oferece a minha é você eis aí teu filho eis aí a tua filha ele não perguntou pra ela se ele nos aceitava mas o coração do filho conhecia e era íntimo do coração da mãe ele sabia que ela nos acolheria com amor da mesma forma que ela acolheu no seu ventre é assim que a Maria nos acolhe como filhos amados como filhos queridos o interessante é que embora o Papa Paulo VI tendo proclamado Maria como mãe da igreja no calendário litúrgico essa festa ela era esporádica então no dia 13 13 de março de 2018 o Papa Francisco ele institui a memória de Maria mãe da igreja todos os anos no calendário litúrgico toda segunda-feira depois da festa de Pentecostes a solenidade de Pentecostes a igreja no mundo inteiro celebra faz memória desse título de Maria que não é apenas um título é verdade Maria é mãe do povo de Deus Maria é mãe de todos os fiéis Maria é mãe de todos aqueles que abraçam Jesus como seu salvador Maria é mãe da igreja então toda segunda-feira depois do domingo de Pentecostes a igreja no mundo inteiro celebra faz a memória de Maria mãe da igreja e quando eu estava lendo o decreto dessa instituição me chamou uma atenção algo que o Papa Francisco escreveu e ele dizia assim eu fiz isso para favorecer o crescimento do sentido materno da igreja nos pastores nos religiosos e nos fiéis esse sentido materno ele precisa crescer mais do que crescer eu e você como povo de Deus membros do corpo místico de Cristo que é a igreja nós precisamos crescer nessa relação filial com a Virgem Maria e quando ele encerra o decreto ele diz algo maravilhoso ele diz assim se a gente quiser crescer e se encher de amor a Deus é preciso três realidades na vida se a gente quiser crescer e se encher de amor a Deus é preciso enraizar na nossa vida três realidades quais são essas três realidades ele vai dizer a cruz de Cristo não há redenção sem cruz não há salvação sem a cruz de Jesus e eu preciso aceitar que a salvação que Jesus ofereceu ela foi por mim ele é o meu salvador ele é o meu senhor depois ele diz não há crescimento não há como se encher de amor por Deus sem a rocha consagrada sem essa experiência de receber Jesus na Eucaristia a Eucaristia celebrada a Eucaristia adorada não há como crescer não há como amar a Deus sem a cruz sem a rocha mas olha que interessante não há como crescer e não há como se encher de amor a Deus sem a Virgem Maria é preciso adentrar ele vai dizer nesses três mistérios para que o mundo seja estruturado fecundo santificado e para que a gente seja conduzido até Jesus é necessário essas três realidades mas o mais interessante é preciso adentrar nessa experiência da maternidade da Virgem Maria então meus queridos é preciso entrar na escola de Maria ela formou Jesus foi ela que ensinou todas as coisas para Jesus foi ela que ensinou Jesus a rezar os salmos foi ela que introduziu Jesus na intimidade com o Pai você pode me perguntar assim mas ele não era Deus mas ele se fez homem São Paulo vai dizer ele se aniquilou da sua divindade ele se fez homem como nós então ele precisou entrar também nessa escola e nós somos convidados a entrar na escola de Maria nós somos convidados a nos submetermos a essa formação da casa de Maria é o mesmo Papa Paulo VI que num belo sermão que a gente reza na liturgia das horas no ofício das leituras vai dizer nós precisamos aprender as lições da casa de Nazaré as lições de oração as lições de fé as lições do trabalho mas veja nada disso acontece se eu e você não abrimos o nosso coração a palavra disse depois que Jesus se dirigiu ao discípulo amado eis aí o teu filho a partir daquela hora o discípulo amado acolheu Maria em sua casa essa decisão ninguém pode fazer por mim por você essa parte é nossa acolher Maria no nosso coração como mãe acolher Maria como mãe na nossa casa entrar na escola de Maria e deixar ser formado por ela essa é uma decisão minha e sua e se a gente não aceita e se a gente não acolhe nada do que eu disse nada do que o Papa Paulo VI disse nada do que o Papa Francisco disse quando ele instituiu o decreto que celebra a memória de Maria como mãe da igreja um calendário litúrgico aquilo que ele disse que três realidades são importantes para a gente crescer para a gente amar mais o Senhor não vai acontecer sabe por quê? porque o Senhor respeita a nossa liberdade ele nos deixa livres entrar na escola de Maria aceitar ser formado por ela é decisão nossa e nesse domingo domingo da ternura domingo da mansidão porque é o domingo do bom pastor daquele que cuida de nós o bom pastor que sabendo das nossas necessidades nos deu a sua mãe ele também pergunta para mim e para você filho filha eis aí a tua mãe você aceita? filho filha eis aí a tua mãe você aceita que ela entre na sua casa primeiro na casa do nosso coração você aceita a maternidade de Maria na sua vida como cristão como fiel como membro do povo de Deus você aceita você aceita a Maria na sua casa porque eu vou dizer para você quando a gente aceita a gente experimenta a ternura a mansidão o cuidado a delicadeza de alguém que sabe cuidar dos detalhes dos detalhes então esse é o convite e essa é a nossa oração acolher Maria receber Maria eu estou dizendo já Jesus eu aceito eu acolho mais uma vez a maternidade de Maria na minha vida mais uma vez eu quero dizer Jesus o quanto eu preciso do auxílio materno da Virgem Maria tua mãe e minha mãe nossa mãe mais uma vez eu quero dizer Jesus eu aceito e me submeto a formação da casa de Maria para que Cristo o homem novo seja gerado em mim eu digo a ti a mãe querida eu sou tua filha eis aqui a tua filha me recebe também Maria e eu tenho certeza que a Salete já pensou na música para a gente rezar então vamos cantar porque a oração nos ajuda a responder a palavra que foi pregada vamos cantar juntos esta oração doce suave Maria ó mãe de Jesus nossa senhora rainha roga por e a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma